Avante palestra, já todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alviverde News. Vamos falar aqui duas informações sobre jogadores do Palmeiras, uma é bombástica sobre Luiz Adriano e a outra sobre uma possível saída Pedro Bicalho, fechou rapaziada? Fortalece no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jeffão, trazemos notícias diariamente do Palmeiras para vocês, beleza? Começando com Pedro Bicalho, família, não foi revelado aqui no Palmeiras, tá? Ele está na base do Verdão sim, jogou no profissional pelo Cruzeiro, depois o Palmeiras contratou ele aqui para a base do Verdão. É um jogador inclusive que a Bel Ferreira vê com bons olhos um potencial elevado no jogador, mas infelizmente em 2022 Pedro Bicalho não terá grandes oportunidades aí no elenco do Verdão, até pela sua concorrência muito alta disputada como volante. Temos o Jair, temos o Patrick de Paula, temos o Gabriel Menino, temos o Danilo Zé Rafael e por aí vai uma série de fatores. Então a tendência é que a diretoria do Palmeiras empreste aí o Pedro Bicalho para que ele consiga adquirir um ritmo de jogo, para ele consiga evoluir o seu condicionamento físico e evoluir inclusive a sua qualidade como jogador de futebol. O Pedro Bicalho é jovem, tem muito potencial e vai jogar muito bem, qualquer time que ele for contratado na Série B, Série A, ele tem potencial elevado para jogar muito bem. O Palmeiras vê com bons olhos emprestar o jogador e a informação que tem é que dois clubes nordestinos aí do Nordeste estão interessados no Pedro Bicalho. Um é o Esporte e o outro é o Bahia, que estão ambos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai avaliar o projeto, ver qual é a melhor intenção em emprestar o jogador, qual seria mais vantajoso para o jogador Pedro Bicalho destacar no futebol, onde ele possa jogar um pouco mais solto, livre e que ele possa ter um bom rendimento no clube. O Esporte e o Bahia irão apresentar para o Palmeiras uma proposta de empréstimo, essa é a opção em empréstimo por uma temporada, e aí a diretoria vai avaliar qual é a melhor ideia aí em termos de projeto para o jogador, se é o Bahia ou se é o Esporte. Qual é a sua opinião aí, torcedor? Vocês emprestariam o Pedro Bicalho, nosso volante, para o Bahia ou para o Esporte jogarem aí? Ambos estão na Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Primeira opção, na minha opinião, eu iria avaliar com muita calma o projeto dos dois clubes e qual fosse aí mais vantajoso para que o menino aí conseguisse destacar e ter um potencial aí mais elevado, iria emprestar ele para esse clube, fechou? Bom, torcida aí, falando agora sobre a bombástica notícia do Luiz Adriano, com a informação que surgiu agora no período da tarde, o Palmeiras sabemos que está querendo emprestar, vender, doar, qualquer coisa, para liberar o Luiz Adriano do Palmeiras. Não tem mais espaço no elenco, a diretoria, a comissão técnica, não conta mais com ele nos projetos em 2022, tanto é que ele nem foi mais relacionado para nenhuma partida, está treinando separadamente do restante do elenco. E a informação que tem agora, surgiu na tarde, é que o Luiz Adriano e o Palmeiras entraram em um possível acordo para ter uma rescisão contratual. Amigável, rapaziada, amigável. Porém, o empresário do Luiz Adriano, junto com o jogador, eles deram uma contraproposta para o Palmeiras, no qual eles falaram que não vão abrir mão dos 100% do contrato do Luiz Adriano. Como assim, Jeffão? Luiz Adriano tem contrato com o Palmeiras até junho de 2023, e ele não quer abrir mão aí desses 17 meses de salários que ele tem para receber com o Palmeiras pelo seu contrato. Luiz Adriano aceita ter a sua rescisão contratual desde que o Palmeiras pague 100% desses valores. Ele ganha 1 milhão de reais por mês, ou seja, Luiz Adriano com seus empresários querem receber do Palmeiras ali os seus 17 milhões de reais que ele tem no contrato ainda para jogar pelo Palmeiras. Então, rapaziada, o Palmeiras aí não quer uma negociação nesse sentido, uma rescisão contratual seria apenas por amigável, ou seja, o Palmeiras pagaria ali alguma multa, tipo 2, 3 meses de salários para o jogador, e ele ficaria livre no mercado da bola. Mas o Luiz Adriano está irredutível e batendo o pé que quer receber todo o seu tempo de contrato que ele tem ainda com o Palmeiras. É uma pena, porque mostra mais uma vez o jogador que só pensa no seu bolso e não pensa inclusive na sua carreira, porque o Palmeiras está com ele aí, parado, sem emprestar para ninguém e pagando o salário. O Palmeiras está perdendo e o jogador também está perdendo, já que ele tem 34 anos de idade e está já perdendo o tempo de fechar por algum clube. O Palmeiras vai tentar mais uma vez aí conversar com os jogadores e seus empresários, mas infelizmente o Luiz Adriano está irredutível e quer receber o seu salário aí totalmente, os seus direitos econômicos, durante os 17 meses de contrato. Fechou, familiar? Comenta aqui embaixo sua opinião, infelizmente causando um problemão para o Palmeiras que o jogador aí ficará de lado, ficará jogado para escanteio e vamos focar no Mundial de Clubes que é o mais importante nesse momento. Fechou? Um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras!